Operação da PF Mir, associação de CACs com o novo cangaço. Olha só! A contribuição, uma das contribuições de Jair Bolsonaro para a segurança pública, os CACs, os tais caçadores, atiradores e colecionadores, sim, eles existem, sim, eles existem, né? Sim, a minha mulher que deixou um recado aqui para mim, eu lembro, meu bem, beijo. Ela fica brava com o que eu falo. Claro que existem caçadores, colecionadores, atiradores, aliás, atiradores, colecionadores, ou caçadores é que sempre, caçadores sempre provocam a minha inteligência, viu, Arthur? Onde é que tem caça no Brasil? Só se for caçar gente que caça gente, né? Onde é que tem caça? Só se for caçar o java-porco em São Paulo. Nessa altura deve estar tudo torrado. Quem não sabe, javali, escapou, não sei o que, cruzou com um porco, virou uma espéria, um híbrido ali, destrói, lavoura, não tá. Agora, carne de javali é muito boa. Eu comi carne certificada de javali, tá, gente? Deixa eu deixar claro. Onde pode. Quando tem caçador no Brasil? E aí, claro, os CAQs viraram o quê? Fornecem arma para o crime organizado para o novo cangaço. Vamos lá. Uma operação deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo cumpriu hoje três mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão contra criminosos do novo cangaço. A ação se dá no âmbito da Operação Baal. Os mandados foram cumpridos na capital paulista, em Buri, no interior do estado. Um dos alvos do mandado de prisão é o integrante de uma facção criminosa que permaneceu foragido de 2005 até 2024. E durante a primeira fase da operação, os policiais descobriram que os principais fornecedores de armas, munições e explosivos utilizados pelas organizações criminosas são colecionadores, atiradores, desportivos e caçadores. Os famosos CAQs, que se multiplicaram aos milhares com Jair Bolsonaro. O sujeito se dizia CAQ, ia lá, importava a arma e fornecia para o crime. Aí, podia falar assim, ó, mas tem rastreamento de arma. Não, Jair Bolsonaro acabou com o rastreamento de arma também. Então era festa na uva, festa da uva. Mel na sopa. Eu vou, pego, compro arma. Vai rastrear? Não. Então toma aqui, ó. PCC? Pega aqui. Novo cangaço? Pega aqui. E quando você vota? Ah, eu voto na pátria, Deus acima de tudo, não sei o quê, os patriotas, contos comunistas, os reisistas, não sei o quê, porque eu sou uma pessoa muito honrada, eu só trafico arma. Mas sou muito honrado. Um. Não é isso? E também os secretários estaduais reuniram, naquela reunião que nós falamos, né, que eles pediram para que o governo coloque, de fato, em prática, a recompra de armas de grosso calibre, que houve restrição à venda e elas deram uma encalhada. Deram uma encalhada e começou a aparecer, sabe o quê? Falsa comunicação de roubo de arma. Porque as armas estão sendo vendidas para o crime organizado. Então, estou falando para o governo, recompra mesmo porque diminui a quantidade de armas. Agora, vamos lá.